Fala, Fogão! Depois desse péssimo resultado que o Botafogo obteve pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, derrota por 2x1 para a equipe do Fortaleza, mais uma jogando no Nilton Santos, são cinco derrotas jogando em casa nesse Campeonato Brasileiro, o Emiliano Dias concedeu sua entrevista após jogo, dando algumas declarações que eu vou comentar aqui pra você, falando a respeito de diversos tópicos. A entrada do Marcinho no segundo tempo, a necessidade de trabalhar cada vez mais, trabalhar pela torcida que tanto apoiou a chegada dessa comissão técnica. Falou também sobre a necessidade de oito vitórias em 17 partidas pra poder livrar o Botafogo do risco de rebaixamento sem depender de qualquer outro adversário. Então eu vou comentar aqui pra você essas declarações e vou comentar também a falta de esperança que se abateu sobre a torcida botafoguense. É só você acompanhar nas redes sociais, nas mídias do clube, por exemplo, nas mídias independentes, muito torcedor dizendo que não tem jeito, o Botafogo vai cair. A situação realmente é muito complicada, a gente sabe disso. Temos quatro confrontos agora muito difíceis, tá? Contra quatro equipes que disputam o título do Campeonato Brasileiro e a gente tem que ser muito realista. Depois dessas quatro partidas, tá? Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Internacional, ou é o ponto da virada do Botafogo, se a gente conseguir uma boa pontuação, ou é a pá de cal. Essa, infelizmente, é a realidade. Pra fechar, eu vou comentar com você o Cícero, que, mais uma vez, desagregador como é ao longo da sua carreira, pouco antes da partida entre Botafogo e Fortaleza começar, fez uma publicação no seu Instagram, mandando um recado de forma indireta pra comissão técnica e também pra diretoria, claramente querendo conturbar ainda mais o ambiente. Tudo isso eu vou comentar pra vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, fogão, antes de mais dar alguns pedidos pra você, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, e além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço que se inscreva pra que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Se você puder fazer parte do crescimento do canal, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar pra você nesse vídeo é justamente a postura do Cícero no seu Instagram. Pouco antes da partida entre Botafogo e Fortaleza começar, o jogador que não foi relacionado pela comissão técnica fez uma publicação colocando um vídeo da época dele no Grêmio, onde ele faz um gol, e a legenda desse vídeo era Quando me deixam trabalhar, é assim que funciona. E isso claramente é uma provocação, tanto pra comissão técnica, que optou, foi uma opção da comissão técnica não relacionar o jogador, quanto também pra diretoria do Botafogo, que desde o começo desse ano, conforme a gente bem sabe, vem travando aí uma batalha praticamente com o jogador, tentando dispensar o Cícero, o Cícero não concorda, reduz salário, não reduz salário, vai treinar em casa, volta a treinar no Botafogo, enfim. Essa relação diretoria-Cícero vem conturbada desde a virada do ano, desde que terminou o Campeonato Brasileiro de 2019, e partiu pra 2020, a gente vê esse embate entre a diretoria e o Cícero. E agora, em vez do jogador com uma nova comissão técnica tentar buscar um lugar ao sol, vamos colocar dessa maneira, ele poderia se empenhar, trabalhar, é uma nova comissão técnica, a gente goste ou não do Cícero, de repente a comissão técnica poderia enxergar no jogador, na sua experiência, alguma virtude que viesse a ser colocada em campo, em prol do Botafogo. Isso poderia acontecer, a gente goste ou não. Mas o jogador prefere ir na rede social, porque não foi relacionado, e fazer uma publicação, que claramente é uma provocação à comissão técnica e à diretoria. Isso só corrobora o que todos nós já sabemos a respeito da carreira do Cícero. O Cícero, ao longo da sua carreira, é um cara desagregador, ele não é de grupo. No momento de dificuldade, ele tem que apoiar os seus companheiros, caso ele fosse um jogador de grupo. Mas quando as coisas não saem, como o Cícero gostaria que saíssem, ou seja, em benefício próprio, o Cícero vai e desagrega. A gente não precisa, nesse momento, de um jogador dentro do grupo, disseminando aquele veneno em cada conversa, reclamando da diretoria aqui, reclamando da comissão técnica ali, dizendo alguma coisa ali que vai colocar os outros jogadores contra o trabalho que vem sendo realizado. Enfim, esse é um ponto que realmente o Botafogo não precisa, nesse momento. E é realmente, assim, uma postura ridícula do Cícero, nesse momento. O cara que já tem 36 anos, é experiente, já passou por um monte de coisa no futebol, e não aprendeu. Tomara que o Botafogo tome uma atitude, porque esse tipo de atitude vai prejudicar ainda mais o ambiente, que já está horroroso. Essa é a grande realidade. E por falar em ambiente, fica aqui o destaque para essa falta de esperança que se abateu sobre o torcedor botafoguense. A gente sabe que a gente não pode ir ao estádio, infelizmente, se a gente pudesse, com toda a certeza, o botafoguense estaria lá para empurrar a equipe, tentar de alguma maneira, no grito, ajudar o time a jogar futebol, a conseguir as vitórias, mas, infelizmente, nessa temporada de 2020, por conta da pandemia, a torcida botafoguense não pode fazer aquilo que fez ao longo dos últimos anos, em especial no ano de 2019. A gente sabe muito bem que um dos motivos para o Botafogo ter ficado na Série A em 2019 foi a presença do torcedor. Infelizmente, nessa temporada, o torcedor botafoguense, por não poder fazer isso, perdeu a esperança completamente, porque a gente vê que esse time do Botafogo depende de si próprio, sem o apoio externo. Não é à toa que você vendo os comentários dos botafoguenses nas redes sociais, você vê um abatimento geral, um abatimento generalizado. Muito torcedor do Botafogo já jogou a toalha, porque não consegue enxergar nesse time o tesão necessário, a força mental necessária para conseguir virar uma situação que é muito difícil. E quando você entra nessa pressão de zona de rebaixamento, não consegue vencer, os times adversários vão se afastando, porque o Botafogo é o único time que não vence, até o Goiás venceu, tudo bem, o Palmeiras todo mutilado por conta de Covid, mas ainda assim, o Lanterna da competição venceu o Palmeiras que está disputando o título. E o Botafogo não. O Botafogo não vence o Goiás, não vence Bahia, Fortaleza, não vence Bragantino. Duas vezes contra Fortaleza e Bragantino a gente não conseguiu nenhuma vitória. Então isso realmente justifica por que tanto torcedor do Botafogo perdeu a esperança. E a pior coisa que pode acontecer para uma torcida é perder a esperança. Porque como torcedores a gente vai continuar acompanhando os jogos, certo? Mas se a gente for realista é como se a gente estivesse vendo os jogos praticamente para ter certeza da merda que vai dar. não é com aquela esperança de ver o Botafogo reagir. Porque nesse momento o time não dá qualquer indício de que vai reagir. Justamente porque essa questão da força mental deixa muito a desejar. E por falar nessa questão de força mental, o Emiliano Dias na sua coletiva pós-jogo falou que eles já sabiam que quando chegasse ao Botafogo seria necessário fazer um trabalho tático, físico e psicológico. Eles já sabiam dessa necessidade. porque é um grupo de jogadores jovens que está sentindo claramente a pressão por estar na zona do rebaixamento e que se quiser pensar em sair dessa situação vai ter que fazer um trabalho de força mental, recuperar o psicológico dos jogadores. Claro que tem a parte tática, tem a parte de desenvolver a fase ofensiva do jogo para que a gente possa ser mais agressivo, mas sem essa força mental para poder suportar uma partida mesmo quando você sai atrás do placar, fica muito complicado você imaginar que o time do Botafogo vai conseguir reagir. O Emiliano Dias também comentou que nesse momento de dificuldade é fundamental que o time trabalhe cada vez mais. É falar menos e trabalhar muito. E trabalhar muito em prol da torcida que tanto confiou na chegada dessa comissão técnica. Não dá pra gente dizer que a situação do Botafogo é culpa da comissão técnica, eles acabaram de chegar, a gente pode sim criticar algumas mexidas do Emiliano Dias durante a partida, mas de modo geral não dá pra gente falar a culpa dessa comissão técnica. A culpa é da diretoria, a culpa é de quem já saiu do Botafogo. A comissão técnica está chegando agora, vai tentar fazer um trabalho para nos salvar. E por falar nisso, o Emiliano Dias projeta oito vitórias em 17 partidas para que o Botafogo consiga se livrar do rebaixamento sem depender de qualquer adversário. Se a gente pensar que o Botafogo em 21 jogos venceu três partidas, dá pra ver o quão difícil é a missão do Botafogo nesse momento. A gente tem que fazer uma mudança da água para o vinho. Em 17 jogos tem que vencer oito. Para uma equipe que não está na situação que o Botafogo se encontra, não seria tão difícil assim. São oito vitórias em 17 jogos. A proporção não é tão complicada. Mas o problema do Botafogo hoje é futebol. A gente não consegue chegar no ataque e fazer os gols necessários. Em contrapartida, conforme o próprio Emiliano Dias comentou, as equipes adversárias que nem agridem tanto assim o Botafogo, quando chegam, conseguem levar perigo. Se você pegar essa partida contra o Fortaleza, contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, que são os dois jogos sob comando da nova comissão técnica, pode reparar que nem Red Bull Bragantino nem Fortaleza chegaram várias vezes com grande perigo. Foram poucas as vezes. Mas ainda assim, nessas poucas vezes, as chegadas acabavam colocando o Botafogo em dificuldade. por mais que o gol não saísse. E o Emiliano Dias sobre isso disse que é preciso trabalhar para corrigir essa situação. Que quando a equipe toma o gol, não é culpa apenas de um jogador, não é culpa de apenas um erro. Normalmente, quando o gol sai, é porque aconteceu um conjunto de erros. A gente, claro, vai olhar para quem estava no lance da jogada. Por exemplo, Marcinho e Benevenuto ontem tiveram culpa nos dois gols do Botafogo, mas não dá para a gente falar que a culpa foi exclusivamente desses dois jogadores. É um conjunto de erros que acontece até o desenrolar daquela jogada que acaba fazendo o Botafogo sofrer o gol. E sobre a entrada do Marcinho, o Emiliano Dias comentou que a ideia dele, ao trocar o Kevin pelo Marcinho no intervalo, era fazer o time do Botafogo ganhar mais profundidade. E que, de fato, aconteceu porque o Marcinho conseguiu chegar de três a cinco vezes ali do lado da grande área e acertar alguns cruzamentos. Coisa que o Kevin, por exemplo, é praticamente impossível de fazer. Então a ideia de ganhar profundidade colocando o Marcinho de certa maneira no campo ofensivo surtiu efeito. Só que aí a gente viu novamente acontecer erros defensivos com o Marcinho lá atrás. Isso já acontecia antes. A comissão técnica que está chegando agora não conhece todas as características do jogador naturalmente, mas o que a gente viu o Marcinho errar na defesa, tudo bem, tem o período de inatividade, tem um longo tempo aí sem ele ter o ritmo de jogo ideal mas a gente sabe como é o Marcinho na defesa. A comissão técnica não. Então ele coloca o Marcinho pelo lado ofensivo para ganhar profundidade, mas lá atrás a gente vê o jogador cometer dois erros defensivos nessa partida. Coisa que ele já fazia no ano de 2019 e até antes disso a gente sabe bem. Enfim, a postura do Emiliano Dias naturalmente é de um profissional que vai buscar trabalhar ao máximo, vai tentar estimular os jogadores do Botafogo para que a gente possa sair dessa situação. A declaração dele na coletiva pós-jogo deixa isso bem claro. Agora a gente precisa passar do discurso para a prática. A gente até vê uma evolução no Botafogo em termos físicos. O Botafogo conseguiu resistir mais nessa partida e a tendência, à medida que o trabalho da comissão técnica for se desenvolvendo, a tendência é que a gente veja fisicamente pelo menos um time do Botafogo que consegue suportar mais um alto grau de intensidade. Agora a parte tática, a parte de fase ofensiva precisa evoluir e a parte de confiança principalmente. Porque hoje o Botafogo é um time sem confiança e sem confiança você não consegue fazer absolutamente nada. Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessas declarações do Emiliano Dias? O que você pensa a respeito da postura do Cícero? E o que você pensa também desse abatimento que pegou a torcida do Botafogo? Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Naturalmente, peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.500 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 Botafogo! O que é mais tradicional?